Eu tenho MBA em gestão de projetos, sou matemático, engenheiro de software, também estou fazendo um MBA em engenharia de software também, sou desenvolvedor de negócios da Polkadot no Brasil atualmente, e também curador de eventos da Polkadot, Fast Track Events, e também curador do Bounty de Games, mundial da Polkadot. Além disso, também vou estar entrando agora como curador também de infraestrutura da Polkadot, então as pessoas que tiverem infraestrutura para desenvolverem no ecossistema vão ter acesso a um Bounty também, então vou estar curando esse pessoal. E hoje eu vim trazer para vocês o que é a Polkadot, porque as pessoas perguntam assim, poxa John, beleza, a Polkadot ali, como que funciona, como que é a visão da Polkadot? Então pessoal, a Polkadot, ela vem trazendo uma visão, então a Polkadot era uma plataforma que fornece a infraestrutura para projetos de um Web3, né, para você construir blockchains. Diferentemente do que as pessoas pregavam antes, meu Deus, a Polkadot vai ser uma Ethereum killer, a Polkadot vai ser um concorrente ali de peso da Ethereum, ela vai querer esse lugar da Ethereum, isso pessoal, é uma coisa que já foi deixada de lado, a questão da Polkadot, porque uma das coisas que eles estão trabalhando agora muito fortemente é mostrar a infraestrutura do ecossistema para onboardar, ter onboarding ali dessas blockchains, né. Então através da Polkadot, você poder construir as suas ideias de blockchain e você construir a sua blockchain de camada 1 ali dentro do ecossistema, né. Como falado ali, ela é uma das primeiras blockchains ali de camada 0, que ela vai trabalhando toda aquela questão de segurança compartilhada e interoperabilidade e ela também traz também as chamadas para chains, né. Talvez essa nomenclatura possa mudar para chains ali, mas são as blockchains de camada 1. Então se vocês imaginarem, a Polkadot é mesmo como se fosse um solo ali, né, no caso, e as blockchains ali são as casas e lojas que você constrói ali dentro desse terreno, né. Então a Polkadot, ela fornece essa infraestrutura segura para você construir as suas aplicações. Ela também, como eu falei, é focada também na segurança compartilhada, também no blockchains e também a questão da segurança, né, para você pegar e construir as suas aplicações. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.